Ana e Samuel Ana queria um bebê mais do que qualquer outra coisa. Ana orou a Deus. Ana disse que se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria a Deus. Deus ouviu e respondeu a Ana. Deus deu a Ana um menino. Ela o chamou de Samuel. Ana cuidou de Samuel e ele cresceu. Quando ele tinha idade suficiente, Ana lembrou-se de sua promessa e levou-o ao templo para morar com ele. Samuel viveu e serviu a Deus no templo. Uma noite, Samuel ouviu alguém chamar seu nome. Samuel. Samuel. Ele saiu da cama e falou com o sacerdote. Mas não era ele. Ele voltou a dormir, mas ouviu alguém chamá-lo novamente. Samuel. Samuel. Ainda não era o sacerdote. Ele, o sacerdote, disse a ele o que fazer se isso acontecer novamente. Ele disse, da próxima vez, responda, fala Senhor, pois seu servo está ouvindo. Samuel ouviu sua voz novamente. Samuel. Samuel. Ele disse, fala Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Deus falou com Samuel e disse-lhe muitas coisas importantes. Deus falou, porque o teu servo está ouvindo. Tchau, tchau.